Fala galera, Guilherme Sanches aqui, vamos nós para mais um Nerd Talk Gameplay E hoje vamos falar daquela unidade maravilhosa de Gondor, uma unidade Tier 4 Uma das unidades especiais do jogo, o Cavaleiro de Cisne E ele não lança pó de diamante Vamos dar uma olhadinha? E aí, já voltamos para o vídeo que tu estava assistindo Só deixa eu te dar uma notícia muito dessas, que é sobre o meu livro Exato, eu vou estar com publicação, saindo agora, um livro chamado As Crônicas de Leférium Primeiro livro da saga O Legado, aliás, a saga é Crônicas de Leférium O primeiro livro é O Legado e essa aqui é a capa Mano, o livro é muito legal, tem menções a Senhor dos Anéis, Game of Thrones Final Fantasy, para ti que gosta desse tipo de conteúdo, é muito top O livro vai estar sendo autografado na Bienal do Rio, no dia 5 de dezembro Durante a tarde, no stand da editora Autografia, eu vou estar lá Então, se vocês quiserem me ver, dar um alô, etc, pode ir lá Se tu quiser comprar o livro, se tu estiver vendo isso antes da Bienal Ele ainda não está disponível para ser comprado Se tu estiver vendo isso depois da Bienal, o link vai estar aqui na descrição Já de todos os vídeos do canal Então, antes da Bienal, não tem como comprar ainda, porque o lançamento oficial é só lá na Bienal Depois da Bienal, o link já vai estar aqui na descrição Mas eu espero ver todos vocês lá comigo no dia Quem puder, é claro, estar no Rio de Janeiro e lá fazer uma visita, me dar um oi Então, voltamos para o vídeo Desculpa adiantado, se estiver passando algum ruído de ventilador no microfone Porque está muito calor, eu tive que trazer o ventilador para perto Vocês podem ver que eu estou com a franja balançando aqui E ar-condicionado acaba saindo na despesa muito grande para gravar com o ar-condicionado ligado Então, vamos lá Cavaleiro de Cisne, a unidade especial de Gondor Ele é uma unidade que tem custo de comando 50 Unidades por comando 50 Então, significa que ele é a metade de uma unidade Aliás, ele é o dobro de uma unidade a pé Normal, todos os cavaleiros são assim Então, já dá uma grande... É um detalhe importante aqui de tu ter a noção de que tu vai equipar a metade das unidades Que tu ocuparia se tu fosse usar unidades que estão a pé Então, já vamos ligar aí Ele tem de 27 a 34 de ataque Comparado com o último cavaleiro aqui de Gondor Que tem de 26 a 35 Não é tanta coisa a mais, 27 a 34 Mas velocidade ele tem 128 Ponto de vida ele tem 98 Então, 98 Defesa contra 61 ali Ele tem 66 E cerco ele tem 28 Contra 23 Ele é uma unidade extremamente difícil de recrutar O tempo fica bem apertado pra tu recrutar ele Mas ele é uma unidade que dá muito poder em batalha Principalmente por causa disso aqui Dano recebido menos E essa habilidade protetora aqui Então, ele pode tomar dano no lugar de unidades aliadas que tu tiver Então, se tu tiver alguma outra unidade mais fraca E o comandante inimigo que tiver uma habilidade Que estiver atacando essa unidade mais fraca Ele pode pegar e tomar dano no lugar dessa unidade mais fraca Isso pode ser um... te salvar aí numa luta Então, ele é uma unidade muito boa Pra tu combinar aí, por exemplo, com o Dunedan Que tem uma defesa mais baixa Mas tem um dano... Até, na verdade, mais baixo do que o dele ali Mas tu pode equipar dois Dunedans Onde tu vai poder equipar um cavaleiro só Então, aí tá falando um pouquinho Cara, isso em termos de exército Dá uma grande diferença Porque se tu for pegar, por exemplo O meu... os meus comandantes Eles estão todos em deslocamento agora Por causa do próximo vídeo Mas se eu pegar o Boromir, por exemplo Ele tá com 59 mil de poder E se eu for pegar o Gandalf Que tá mais ou menos no mesmo nível que o Boromir Ele tá com 66 mil de poder Isso que o... Gandalf, ele... Aliás, isso que o Boromir tem 5 níveis a mais de... De comandar Porque ele é um personagem do tipo líder Então, pra vocês terem uma ideia da diferença Que isso já faz no poder Só o fato de mudar pro Tier 4 A tua unidade Então já dá uma grande diferença de força Essa é a unidade especial dos Gondorianos Ela é uma unidade basicamente comum Porque ela não tem um custo tão elevado Quanto outras unidades especiais Por aí que tem no mapa Mas... Também não dá tanta diferença Sim, tem unidades especiais mais legais Mas aí que tu tem que tá contratando elas E aí é mais complicado de tu pegar Então pessoal Não deixa de deixar o like aí no vídeo Curtir o vídeo Comenta por favor Pra eu saber Se vocês gostaram Não gostaram Concordam Não concordam Eu pretendo fazer vídeo das outras unidades especiais também Pra vocês terem uma ideia de comparação Eu já tinha feito das águias Vocês viram que águia é muito poucas águias por ponto de comando E fica mais ou menos igual o poder Porque ela é uma unidade tier 4 Então tipo, não varia muito Eu testei isso usando o Gandalf Eu botei águias também no team ali E não muda o poder final Alterando Então pessoal Até mais Deixa o like Se inscreve no canal Comenta Compartilha com os amigos E até a próxima Fui! Fui!